Eu sou o Sunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui para o canal e dessa vez galera eu tomo mais um vídeo ataque do dia Ataque do dia e por o vídeo de hoje eu vou estar mostrando o ataque dos servo inícios que aconteceu na última guerra dos youtubers BR Se você não acompanhou esse evento estão todos os vídeos no meu canal, o link para a playlist desse evento está na descrição desse vídeo E bom, eu vou estar mostrando o ataque do servo inícios do canal Brasil Clash, o link para o canal dele está na descrição desse vídeo também E que ele está usando o ataque de Lava Lunium, 4 Lava Round que ele soltou aí, aí ele solta os balões e depois ele vai soltar os servos Então esse ataque é muito usado nas guerras, então vamos ver como que ele usou o ataque Ele colocou 2 feitos de fúria, acabou de colocar 2 feitos de fúria, colocou 1 feitos de gelo, os balões começam a entrar na parte da vila Aí ele coloca os servos nível 6, servos muito poderosos, então agora você está vendo que alguns Lava Round estão explodindo Soltando Lava Pups que estão fazendo dano imenso aí nas outras construções Aí você está vendo que os balões estão destruindo quase o centro da vila Você viu que sobrou pouca, pouca quantidade de vida para o centro da vila, então ele vai ser destruído daqui a pouco 55% do ataque está sendo fantástico, está devastando toda a vila e parece que vai ser umas 3 estrelas fantásticas Então vamos ver agora esses servos e esses Lava Pups estão destruindo o centro da vila 72% tem muito balão, tem muita tropa ainda, os heróis deles são nível 30, então vai ajudar bastante a destruir esta base 80% parece que não tem chance a Rainha Arqueira tentando destruir desesperadamente os balões Mas parece que os balões estão destruindo a Rainha Arqueira inimiga Aí você está vendo que destruiu a Rainha Arqueira, 88% já praticamente não tem defesa porque os balões destruíram tudo Então 92% aí vão destruir o castelo do clã e vai ser um 100% fantástico que ajudou bastante na guerra Então galera esse foi o ataque do Sr. Vinícius do canal Brasil Clasher, o link para o canal dele está na descrição deste vídeo Se você quiser se inscrever no canal dele está na descrição deste vídeo Então espero que você tenha gostado demais da série Ataque do Dia Então galera é isso, mais uma vez Ah, se você gostou do vídeo deixe o seu like e o seu like para ajudar na divulgação deste canal Me diga nos comentários o que você achou deste vídeo E também me siga nas redes sociais do canal, na página do Facebook e na página do Twitter Para você não perder mais nenhuma novidade Então galera é isso, mais uma vez Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma